E a pergunta que não quer calar é, quantos ossos tem o Azubabão? É sério, eu não faço ideia, comenta aí embaixo. E aí galera, beleza? Aqui é o Parabosta e hoje inscreve no canal mais do GTA 528, inscreve no canal e faz tudo aí, moleque. A gente bem que podia testar pulando exatamente desse lugar aqui, né? Ai meu Deus! E é isso mesmo que vai acontecer, moleque. O Azubabão, ele veio parar aqui no GTA do nada e agora a gente vai ter que quebrar todos os ossos desse garotinho aí. Só que é claro, a pergunta que não quer calar é, como que eu vou fazer isso? Minha torcida, eu quero até falar um negócio pra vocês agora. Eu não sei se eu quero fazer isso não. Esse lugar é realmente muito, mas muito alto mesmo. Vocês acham que eu tô brincando? Eu não tô não, cara. Olha isso, a moça tá aqui embaixo e eu tô ali em cima. É, eu não sei se eu vou ter coragem não. Que mané, o que é? Lógico que eu vou ter coragem. Ai, e vou ter coragem demais ainda por cima. Ué, mas a gente só quebrou dois ossinhos? Se ali embaixo eu já quebrei dois ossos aqui, o negócio vai ser muito, mas muito diferente mesmo. É, a gente tá bem alto, né? Enfim, chegou o momento. Azubabão, se prepara, cara. Eu acho que você vai quebrar todos os ossos agora, meu Deus do céu. Ai, essa daí doeu, mas quebrou só seis ossos. Azubabão, acho que você tá babando demais. Eu tenho um plano e agora é um plano dos bons, porque quem vai me ajudar a quebrar todos os ossos do Azubabão é o... Ué, pera, era pra ele tá aqui nesse estacionamento. Mano, que estranho, cara. Eu vim atrás do busão da escola e realmente parece que ele não tá aqui. Onde que esse busão foi parar? Que estranho esse negócio. Será que ele não tá... É, agora eu já sei aonde que ele tava. E sim, eu vou quebrar todos os ossos do Azubabão com esse ônibus aqui, cara. Você tá achando que eu tô de brincadeira? Mas não tô mesmo, moleque. É isso daí que você tá vendo. O ônibus, além de correr muito, ele ainda tem um tubo pra ajudar. Ai, meu Deus, calma. Faz a curva, tudo bonitinho. Ué, pera, o que é isso aqui? Ai, nossa senhora. Azubabão, não sei se foi uma boa, não. Azubabão, tá tudo bem com você, cara? Quem que colocou aquele ferro no meio da pista? Eu vou aproveitar que o trem tá vindo logo aqui na minha direção. Pra justamente ver se eu consigo quebrar todos os ossos do Azubabão colidindo de frente com o trem. Ô trem, é, pode vir. Na real, não pode não, trem. Eu não quero fazer isso não, cara. Você vai quebrar todos os meus ossos. Minha torcida, se tem um cara que pode me ajudar com toda essa brincadeira, o nome desse cara é... Ué. Cadê ele? Será que ele mudou de casa? Franklin, cadê você, meu parceiro? Até que enfim eu consegui te encontrar, cara. Eu preciso da sua ajuda. Azubabão, é você? Ô Franklin, como é que você sabe que o Azubabão existe? Tá, enfim. Agora é o seguinte, cara. Me explica aí, Franklin. Por que você trouxe eu aqui pro aeroporto, cara? Certeza que ele me trouxe aqui só pra eu pegar esse helicóptero gigantesco. Ó Azubabão, você por um acaso sabe pilotar essas brincadeirinhas aí? Caraca, moleque. Não é que é doideira demais pilotar um helicóptero? Pera aí, é impressão minha ou esse helicóptero tá meio sem rumo? Eu acho que o Azubabão não sabe pilotar tão bem assim. Eu acho que esse daqui é o mais alto que um helicóptero consegue chegar. Pera aí. O que aconteceu aqui, cara? É impressão minha ou o motor do helicóptero parou de funcionar? Não, não, não. Não me deixa na mão não, helicóptero. Tá, eu acho que eu vou ter que fazer o que eu menos temia. Vou ter que pular do helicóptero. Azubabão, eu te desejo muita boa sorte, tá? Porque você vai precisar. Eu acho que agora você vai conseguir quebrar todos os ossos. Afinal, eu esqueci o paraquedas. Nossa senhora. Ei, ei, Azubabão, volta aqui, cara. Ah, tá, calma, Franklin. Eu tava imaginando uma coisa aqui, mas nada demais. Cadê o helicóptero? Ó, seguinte, você só precisa pular quando eu te disser. Pera aí, Franklin, deixa eu entender o que você tá me pedindo. Você tá querendo me jogar aqui de cima desse avião? Azubabão, só assim você vai conseguir quebrar todos os ossos. Franklin, você tem certeza disso? Tá, eu acho que eu tô preparado pra fazer isso daqui, meu Deus do céu. Azubabão, você ficou maluco. Pera, é verdade. Cadê o Franklin? Ele falou que ele ia pular junto comigo. Será que aquele cara me enganou? Avião, toma cuidado pra você não me acertar aqui, seu maluco. Mano, eu tenho certeza que a queda vai ser bem pior do que qualquer coisa que vocês já viram aqui. Meu Deus do céu. Azubabão, você tá bem aí, cara? Eu não sei se você tá com uma cara muito boa. É, agora com certeza ele não tá tão bem assim. E é isso mesmo que você tá vendo. Eu mandei construir a maior torre do GTA V só pra mim. Você tem certeza que você vai fazer isso? Franklin, confia em mim. Eu já volto, cara. Vai ser rapidinho. Ô, peraí. Aonde que você vai? Eu tenho um plano e um plano infalível pra quebrar todos os ossos do Azubabão. E não, eu não vou chegar aqui e simplesmente pular. E sim, cair aqui dentro dessa... Como é que é o nome desse negócio aqui? Eu não faço ideia. Eu sei que, olha isso, a cada vez que eu bato no ferro, eu quebro um pouquinho de... Ai, meu Deus, osso. Eu falo, isso daqui é melhor do que qualquer coisa, cara. Quer ver? Eu vou bater em um osso. Bater em um osso. Vou bater em um ferro. Daqui a pouco. Olha lá, já bati um pouquinho, bati de novo. Mano, eu tô quebrando muito, mas muitos ossos. Só nessa quedinha básica minha. Azubabão, daqui a pouco você não vai ter mais essa cara sua triste. Porque você vai tá enterrado. Mano, olha isso. Eu não paro de cair, cara. É muito alto esse lugar. E fora que... Azubabão tá bem aí? Ainda bem que eu consegui te encontrar. Tá tudo bem com você? Só vai ficar bem comigo depois que eu conseguir quebrar todos os ossos do Azubabão. Pelo visto, ele não tá querendo quebrar mais ossos aqui nesse lugar. Ai. Azubabão, a gente precisa atravessar essa avenida aqui, cara. Tá, mas aqui é lotado de carro. Oxi, peraí. Cadê o Franklin? Será que ele já... Ele já atravessou essa avenida? Ô, seu maluco, como é que eu vou atravessar aqui agora? Vai, vem logo. Tá, eu vou passar a droga. Logo na hora que eu ia passar, o trânsito começou a ficar super. Mas super caótico mesmo. Olha isso daqui. Vai ser impossível atravessar esse lugar. A não ser que eu... Ai, motinha, filha da mãe. Já quebrou alguns ossos meus ali já. E o cara foi pro céu, né? Rapaziada, eu só quero tentar atravessar esse lugar. Pelo amor de Deus, não acerta o Azubabão, véi. Já tô com 13 ossos quebrados. E olha isso daqui. Tem muito carro tentando vir na minha direção. É verdade. Onde é que tá o Franklin? Eu já não consigo mais ver ele. Aí tá, eu acho que é só vir aqui. Ah, cara, de novo não, mano. Eu não consigo atravessar a rua de jeito nenhum. Quer saber? Eu vou tentar atravessar por esse lugar aqui. Eu acho que vai ser muito mais fácil. É só vir aqui, moleque. Consegui passar a primeira pista. E a segunda eu também tô conseguindo. Não! Ah, caminhão. Eu ia conseguir passar a pista, cara. Peraí, carro. Mano, o tanto de explosão que tá acontecendo nesse lugar é maluquice. Olha o tanto de carro também que tá vindo aqui na minha direção. Franklin, cadê você, cara? Eu não consigo mais encontrar... Ai, o Franklin. Era pra ele tá exatamente aqui nesse lugar. Só que eu não tô vendo... Pera. Franklin, tá tudo bem aí com você, cara? Mas é claro que eu não ia poder deixar essa daqui passar. Vai que... Os ossos do azul babão estão fracos. É só pulando aqui pra gente saber. Eu acho que dá pra gente quebrar muito. Mas muito... Moleque, aqui foi o lugar que eu mais consegui quebrar ossos. Alô, Samu? Você tá online, hein? Eu já pulei de várias formas aqui do Forte Zancudo. Mas tem um jeito que eu ainda... Não pulei. Caraca, esse daqui é um lado que eu realmente nunca parei pra pular. Será que eu vou conseguir quebrar mais ossos do que o normal? Eu acho que sim. Aqui é muito, mas muito mais inclinado do que o outro lado. Eu acho que é bem mais fácil pra gente quebrar ossos. Azul babão, fala comigo, cara. Antes de você quebrar todos os seus ossos, qual que é a sua expectativa de... Quebrar todos os ossos? É verdade. Quantos ossos será que ele vai conseguir quebrar só nessa brincadeira aqui? Eu espero que todos, né? Eu quero quebrar... A gente quebrou 100 ossos. Mas ainda não é o suficiente. A gente só vai conseguir quebrar... Nossa senhora, já caí bem aqui, né? Eu acho que só dá pra quebrar todos os ossos. Nossa senhora. Os cataventa aqui tão doidos pra me acertar hoje, eu tô falando. Já tem mais dois cataventa aqui na frente. Será que eles tão preparados pra me acertar? Tomara que eles quebrem muitos ossos do... Ai, azul babão. Cara, se prepara. Uma das piores partes tão logo ali na frente. Nossa senhora. Você viu tanto de sangue que saiu ali? Aqui é onde tudo acontece. Esse catavento vai tentar me jogar pro lado, mas não vai conseguir. Sabe por quê? Porque uma das piores partes tão logo aqui na frente. O paredão. Se a gente cair bem de cara nele, a gente quebra todos os ossos. Mas se não, tem todos esses cataventos aqui pra tentar acabar comigo. Será que eu vou passar de todos ileso? Eu sabia que não. Ai, ai, ai. Azul babão, agora você vai de um lado pro outro. Nossa senhora. Ai, essa daí eu não quero nem ver. Tá chegando a pior parte de todas. Será que eu não vejo? Eu quero ver sim. Mano, ele tá indo em alta velocidade. Quando ele cair... Ai, ele vai quebrar vários e vários ossos. De novo. Uh, moleque. A gente tá quebrando muito osso mesmo. Azul babão, tá chegando o momento, cara. Tá chegando. Será que vai ser logo ali que a gente vai quebrar todos os ossos dele? Eu tô sentindo que o azul babão tá babando mais do que o normal, cara. Ele tá chegando nos finais da sua vida já. Até o olhinho dele já tá meio caído assim. Azul babão, imagina só se você dá de cara com o Maze Bank. Eu acho que seria o pior que poderia acontecer. Bom, meu irmão, vocês aí são mais de hoje. Não esquece, pessoal. Inscreva no canal. Valeu, falei, nós... Beijão, tamo junto.